Olá gente, boa tarde pra você, segunda-feira, tá começando o programa do futebol carioca aqui na tela da Band, vamos juntos até um e meia com o noticiário do seu clube de coração claro, projetando o que aconteceu no final de semana, é vitória e derrota, vamos comentar tudo aqui, professor René Simões e também o Ronaldo Castro junto comigo mais uma vez. O Serginho de Duz Caxias lembra Xerém e o técnico do... Na saída de bola, uma inversão, o Arão que fez um partidaço... Me perdoa só um minutinho, professor, porque é gol de barriga do Everton Ribeiro, ninguém falou nada até agora Ninguém falou nada até agora Foi um gol de barriga, hein? Vamos lá, desculpa O Arão saia pelo lado direito, né? Normalmente ele entra aí no meio entre os dois zagueiros Mas quem abria lá era o... Mais uma assistência do Bruno Henrique Mais uma assistência do Gabigol pro Bruno Henrique E o Bruno Ronaldo fazendo aí de cabeça, né? Que ele entra sempre... Esquece isso, professor E faz... Até o Lugano, esse cara também não entende nada de futebol, tá de Lugano, né? Quer dizer, uma mentira repetida várias vezes acaba virando verdade Mas essa não vai virar verdade de jeito que... Muito bom O problema do Flamengo é que o Flamengo vai encurralando, o time vai e ele roda essa bola por trás, muito bem Ontem tomou menos sustos, né? Do que normalmente Ah, o time é reserva, não importa, olha essa saída Olha, 88 metros e a velocidade desse menino É uma grande contratação Ninguém lembra mais do Gerson, né, Ronaldo? Grande contratação do Flamengo Será que ele fez a torcida, hein? Será que ele fez a torcida e esqueceu o Gerson? Eu acho que influi o Atlético Paranaense a jogar com o time de reserva Eu acho que influi Agora, o Flamengo dominou o jogo inteiramente Você notava nitidamente que se forçasse mais, poderia até ganhar de 4, 5 Segundo tempo, foi disperso um pouco e teve chance o Atlético até de diminuir Mas o placar foi altamente correto O Flamengo foi bem superior ao Atlético Paranaense E eles vão se cruzar mais vezes Tem aí o jogo atrasado do Campeonato Brasileiro lá em Curitiba E tem o jogo da Copa do Brasil também Dois jogos É Mas foi um jogo, segundo o professor René Simões Para trazer de volta a fórmula de jogar do Flamengo É interessante E essas duas mudanças ficaram bem caracterizadas O Andréis vinha aqui pelo lado esquerdo e entrava o Felipe Luiz Que gosta de jogar assim, tem muita qualidade jogando ali Então isso é absolutamente importante Porque a qualidade do passe do Flamengo fica muito grande Então você contrata um jogador que para nós é um jogador ainda desconhecido Nasceu na Bélgica, jogou E vem aqui jogando a movimentação Muito bom Eu discordo, eu acho que o Gabigol joga muito O comportamento dele é outra história Agora, ele com a bola, aquela puxada que ele faz A bola que ele enfia do outro lado E ele não fica fixo, confunde a zaga O Bruno Henrique faz a diagonal Entra o Everton, o de Arrascaeta Puxada de contra-ataque Gostei, gostei ontem O time reserva Mas você mostra uma ideia Aliás, eu vi um jogador, ex-jogador Que é comentarista, que até gosta dos comentários Ele fazendo um comentário Que alguns treinadores foram até campeões Mas não tinham ideia Eu queria dizer para ele que Ideia é o seguinte Deixa o meu time jogar porque eles resolvem Isso é uma ideia Eles podem não ter a ideia que ele gosta Mas ideia os caras tinham Por isso eram campeões Um cara sem ideia não vai ser campeão aqui no Brasil não Pode ser que ele não goste das ideias dele Ok, daqui a pouco voltamos então A falar mais dessa vitória do Flamengo aí